Nós, os indígenas, conhecemos o silêncio, não temos medo dele. Na verdade, para nós, ele é mais poderoso do que as palavras. Nossos ancestrais foram educados nas maneiras do silêncio e eles nos transmitiram esse conhecimento. Observa, escuta e logo atua, nos diziam. Esta é a maneira correta de viver. Observa os animais para ver como cuidam de seus filhotes. Observa os anciões para ver como se comportam. Observa o homem branco para ver o que querem. Sempre observe primeiro com o coração e a mente quietos e então aprenderás. Quando tiveres observado o suficiente, então poderás atuar. Com vocês, brancos, é o contrário. Vocês aprendem falando. Dão prêmios às crianças que falam mais na escola. Em suas festas, todos tratam de falar. No trabalho, estão sempre tendo reuniões, nas quais todos interrompem a todos e todos falam cinco, dez, cem vezes. E chamam isso de resolver um problema. Quando estão numa habitação e há silêncio, ficam nervosos, precisam preencher o espaço com sons. Então, falam compulsivamente, mesmo antes de saber o que vão dizer. Vocês gostam de discutir. Nem sequer permitem que o outro termine uma frase sem interromper. Para nós, isso é muito desrespeitoso e muito estúpido, inclusive. Se começas a falar, eu não vou te interromper, te escutarei. Talvez, deixe de escutá-lo, se não gostar do que estás dizendo, mas não vou interromper-te. Quando terminares, tomarei minha decisão sobre o que disseste, Mas não te direi se não estou de acordo, a menos que seja importante. Do contrário, simplesmente ficarei calado e me afastarei. Terás dito o que preciso saber. Não há mais nada a dizer. Mas isso não é suficiente para a maioria de vocês. Deveriam pensar nas suas palavras como se fossem sementes. Deveriam plantá-las e permiti-las crescer em silêncio. Nossos ancestrais nos ensinaram que a terra está sempre nos falando e que devemos ficar em silêncio para escutá-la. Existem muitas vozes, além das nossas, muitas vozes. Só vamos escutá-las em silêncio.